Meu nome é Silene, trabalho na Cooper há 11 anos, trabalho na Cooper da Glória, amo o que eu faço, tenho amor à minha profissão, agradeço a Cooper por fazer parte dessa história e agradeço a minha equipe, que hoje eu estou onde eu estou, tenho que eu tenho, grandes relações na minha vida que eu conquistei, grata a Cooper por ter o meu emprego, por ter onde ir todos os dias e agradecer a Deus, a Deus em primeiro lugar, por ele nos dar saúde, saúde para conquistar os nossos objetivos e hoje eu só tenho a agradecer. Cooper, obrigado por fazer parte desta história, por fazer parte da minha vida e por ter realizado tantos sonhos, que hoje eu tenho a minha casa, tenho uma grande família, tenho uma grande equipe que eu amo de paixão e obrigado Deus e obrigado Cooper, amo tudo isso. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro, sou supervisor do açougue da Cooper filial Glória, estou gravando o vídeo junto com a minha família, minha esposa Luciana, meu filho Bernardo, para dizer o quão importante a Cooper em nossa vida. Bem rapidamente, um tempo atrás, a gente passou caminhando em frente a uma filial e eu disse, poxa, um dia eu vou trabalhar lá. Então, já se passaram quase três anos, estou trabalhando em uma filial onde eu me identifico muito, porque é um bairro onde eu me criei, que é o bairro Glória. Então, junto com a minha família aqui para dizer para vocês que realmente a Cooperativa ela é uma família, uma segunda família, lugar onde a gente se sente muito bem, certo? Um lugar que recepciona muito bem seus cooperados e colaboradores. Então, nada mais resta nos dizer que a Cooper é a nossa cooperativa. Valeu, obrigado. Olá, meu nome é Marilsa Petri Pereira, trabalho há 16 anos na Cooper Glória. O que a Cooper faz na minha vida? Aprendi muitas coisas com a Cooper, tenho ela como minha família, vi essa empresa crescer, tenho hoje muito orgulho em fazer parte dela e olha, simplicidade, ética, é o seu cartão de visita.